Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Vou conversar então com a Dani Houston, saber desse novo médico que vem chegando aqui a TAPS. Dani, como é que vai ser esse novo médico e atendimento aqui nos hospitais da nossa cidade e na saúde? Então, o novo médico veio do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A princípio, como todos estão acompanhando na TV, todos os médicos cubanos estão voltando para Cuba, encerrando suas atividades no Brasil. E, muito rapidamente, o Ministério da Saúde já abriu um edital e já veio médicos com CRM, médicos brasileiros, para cobrir toda essa demanda e essa carência que ficou no município. O município de TAPS, ele estava com uma médica cubana, a doutora Silvia, onde estava prestando um bom trabalho no município. E, neste momento, em torno de duas semanas, o município já recebeu outro médico, que é do programa. Ao mesmo tempo que foi tudo muito rápido, a saída da Silvia foi uma surpresa para nós, mas também foi muito rápido a reposição. Isso é um ponto muito positivo, que eu achei, com esse novo programa maravilhoso. Então, o município não vai ficar desassistido. E, neste período, como também foi muito rápido, a gente organizou uma força-tarefa, onde os outros postos, as outras equipes, inclusive o hospital, está dando suporte para o posto, para não deixar nenhum paciente desassistido, nesta lacuna que ficou. A gente fez algumas reportagens anteriores e as pessoas estavam assustadas de que aquelas consultas que tivessem sido marcadas talvez não pudessem ser atendidas. Então, daqui para frente vai ter nova remarcação. Como é que vai ser daqui para frente, nessas duas últimas semanas que passaram, como é que vai ser feito? Na verdade, claro que a população fica um pouco apreensiva, porque a agenda consulta está lá esperando, naquela expectativa da queixa da consulta. Mas, isso eu posso garantir que toda consulta que estava agendada, ela foi remanejada. Claro que o paciente, ele chegou no VOLF, no posto, para ser atendido pela Sílvia, e aí a gente direcionou todo o paciente para as unidades. Todas as outras três unidades estão dando suporte para não deixar nenhum paciente ir embora, ah, não tem médico, a gente não está fazendo isso. É claro que consultas novas, a gente já não está agendando, esperando esse novo médico. Então, a população pode ficar calma, tranquila, que se está agendado, vai continuar, vai ser atendido por algum médico, alguma assistência sempre vai ter. Também, informando a população que a gente já tem data para início desse novo médico, é no dia 17. Claro que a agenda vai ficar com a coordenação do posto, para que a gente consiga remanejar toda a população. Para aquelas consultas, né, para o médico que já vinha atendendo, né, aqueles pacientes já cuidando desse tratamento, e agora ele vai assumir essa, continuar a assistência que estava dando nessa demanda com o restante agora do pessoal. Exatamente. O nosso prontuário, ele é todo informatizado, né, e isso facilitou muito, porque toda a conduta da doutora Sílvia vai estar no prontuário onde esse novo médico vai poder ler a evolução, desde a época da Natália também, e vai poder dar continuidade no tratamento. Então, isso é bem tranquilo. Eu pergunto, por causa que isso era um medo, né, de algumas pessoas, com relação a baguardo, trocou de médico, vou ficar desamparada, vou ter que informar tudo de novo. Não, já tem no prontuário e está lá arquivado, independente de se for trocar daqui mais um tempo, o médico novo vai estar lá direitinho no histórico da pessoa. Exatamente. É prontuário eletrônico, então, exames é lançado no sistema, as receitas, inclusive as renovações de receitas também, a gente está dando todo o suporte que a gente possa dar para o posto para não ficar desassistido. Ele vai ser destinado para o primeiro momento aqui, tem alguma região específica que ele vai ficar atendendo especificamente ou não? É no posto do Wolf mesmo. Isso. Ele, dia 17, a gente já está fazendo a agenda dele, ele já veio no município, conheceu o município, levei ele no posto, conheceu a equipe, conheceu o território, caminhamos por lá, também conheceu os pontos da cidade, né, e está super entusiasmado para começar um bom trabalho naquela população.